Música 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 Ela não pode ver o gordinho Que a buceta logo pisca Sabe que ele é o trem vale Taca pica nas meninas Música Querendo cachorrada Quer foder com o tubarão Quem é o rei da revolta Música 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 Tanto na prancha, os atos do tubarão vai te pegar O tubarão, tiramos os álcool, tiramos ele pra cá Apaixonada Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando o montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando o montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando o montão Enquanto tu tá apaixonada, ela não pode vir o gordinho E a buceta logo pisca, sabe que ele é o trem vale Taca pica nas meninas, tá gente em outro estado Querendo cachorrada, quer foder com o tubarão Quem é o rei da revolução? A buceta logo pisca, a buceta, 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 Obrigado.